Música Fala rapaziada beleza Vamos ver que sejam bem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no Amém O que é Casio, o que é Casio Poké troca Não, Poké Casio Não, Poké troca Poké Casio Mano Que é? Por que você quer me capturar? Porque tu és um Wailor Eu sou Casio, eu tenho 12 anos E sou um pedioto Pide o que? Outro Meu Deus do céu E bom galera Como que está funcionando essa série Eu e Casio, a gente spawnou vários Pokémon daqui dentro E vamos ter que pegar vários Vários não, seis na verdade E os seis Pokémons que eu pegar vai ser do Casio E os seis que ele pegar vai ser meu Então basicamente tem que torcer Para ele pegar um Caterpie Para ele pegar um Kabuto Para ele Coisas ruins Mano Mano Olha ali Olha ali o Snorlax Mano Olha ali o Snorlax Nossa É o Mewtwo Não consigo capturar Então parece que você pega o Mewtwo para mim Casio Não Não quero Então depois a gente vai trocar E é isso aí Vamos começar Já comecei Já Já vou capturar os Pokémons todos Vai nada Já vou Capturar uns Caterpie's Para ti E uns PJ's E um coisa de assim O que? Você pegou alguma coisa? Ainda não Ai eu peguei um Blastard para você Oh Ai 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 Que equipe forte Ai 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 Não 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 Vai Captura uma bosta Captura uma bosta Por favor Captura uma bosta Captura uma bosta Não Nossa mano Eu tô Gente a minha pressão tá caindo aqui Agora deixa eu que Ah Meu Deus Ainda bem Mano Mano Você tá com muito Como um bom caso Mano Tu também ias estar Mano Por um Tu não ficavas com mais lendário Nossa Velho Já capturei todos os pokémons Capturei até demais Mano Tu tiraste os pokémons todas Pra fora Mano Aí Peguei mais um Falta mais um Tá Falta mais um só Vai Ai As tuas pokémons vão todas Pra fora Mano Tu não sabes eu tirar Nossa mano Isso Você tem três blastoies Só Viu caso Já tá Aham Meu Deus Velho Mano Tu também tens três blastoies Mentira né Meu Deus Tá Vamos trocar aqui A asa Tá com medo Que o caso vai me dar aqui Velho Meu Deus Tá Vamos lá Um blastoies Tá Olha o que você tem aqui Opa O meu amigo Outro blastoies Meu Deus do céu Meu Deus Me dê a mão Ah mano Ah mano Olha aqui Que picocô velho Não Não tem junto Suicu Não vai pro caralho Tu tem Coco não é Tu tem um Mewtwo E um Entei E um Blaziken Não interessa Ai meu Deus Blaziken não interessa Tu também tens Um Blaziken Tens um Mewtwo Tens um Squirtle Tens um Mobasaur Tens isso tudo Meu Deus Meu Pokémon não tem ataque Meu Deus Mano Não vais ler as plaquinhas aqui? Vou Mas peraí Deixa eu ver meus ataques antes Meu Deus Eu não tenho ataque Ai misericórdia Vai Vamos lá então Vai Olá Cásio Eu fui seu primeiro mapa Tenho 11 anos E não sou o melhor em construir Mas sei me virar Meu nome é Enzo O nome dele é Cásio Não é nada Não é Cásio Enzo Enzo Sou de Minas Gerais Brasil O Pokémon é por aí O Pokémon é por aí Nesse lugar Espero que gostem Que Caterpie esteja com vocês SK3M E OUF2M Manda um sal Tem que vir o engraçadão do português Tem que vir o engraçadão Vai Cásio Manda um salve pra ele 3, 2, 1 E Tá salvado Tá salvado Tá, vamos batalhar logo Mano Deixa eu ir no Game Mode Que eu não tenho coisa Vai Vai Mano O meu cabuto Ele vai destruir você Cásio Cabuto Eu escolho você Cabuto Vai Amado Não sente o Power Vai 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 Isso Exatamente Tchau Tchau Cabuto Beijinho de Cabuto Tchau Cabuto Tchau Falhou ataque Falhou ataque Falhou ataque Cabuto Beijinho de Cabuto Beijinho de Cabuto Tchau Cabuto Vamos lá então Blast Towers Vai Water Gun Water Gun Yeah Tirei muita vida Que bosta Mano Nossa Water Gun Cocô Meu Deus Vai Vai Tire vida Ah pronto Tá melhorzinho Nossa Eu mandei um Tecle Sem querer Meu Deus Isso Manda Tecle Manda Tecle Exatamente É esse o ataque que tem que mandar Vai Water Plus Vai Arrebenta ele Não Ah mano Caralço Vamos estar aqui 4 horas pra lutar Ah é Luta de Blastoise aqui Também mano Cada um pegou 3 Blastoise É mano Tinha muito Blastoise nesse poço Vai 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 Meu Deus Meu Deus Water Plus Olha lá Já foi uma Blastoise Não tem como Não tem como Vai Mano Vai logo Vai 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 Tchau Blastoise Vamos brincar agora Ah mano Tchau Vai High Jump Kick Vai Meu Deus Nossa Tchau Tchau Oh 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 Tirou vida Bite Tchau Bite Tchau Oh Tirou vida Bite Tchau Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho a cofre Pera bebe Pera bebe Já está Já está Já está Já está Já está Vai Vai É o teu último Pokémon É É Mas ele já ganhas todo mundo vai Ai 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 que miutu vai virar Ai que miutu vai virar Ai miutu vai virar Ai miutu vai virar Não, 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 não... Errou... Não, não, não. Mewtwo vai morrer. WordPress. Fica sem ataques. Boa boa boa, vai... É agora, é agora, vai, vai... Manda, manda, vai, manda, manda!... Manda o S&T aí, vai, manda o S&T aí, vai, vai, manda... E aí o Dolph, vai olhar para a minha equipe. Ainda tinha 4 vivos, mano. Eu destruí-te, mano. Desculpa, foi sem querer, mano. Foi sem querer. Foi só uma brincadeira, mano. Foi só uma brincadeira, mano. Ah, mano. Pra que isso? Pra que essa agressividade toda? Porque você ganhou de mim. Foi sem querer, mano. Não, não foi sem querer. Ah, mano. Desculpa. Ah, mano. Pra que essa agressividade, mano? Eu sou mal agora. Ah, tô triste. Tô triste. Ah, mano. Por que você sempre ganha de mim? Por que você sempre nos vídeos que for ao contrário a gente sempre ganha um do outro, velho? Não sei, mano. Não sei. Ah, mano. Mano, você não limpou a minha espada que o isso que tu me deu, né? Você não limpou a minha... Você não deve ser a espada escrota agora pra cima de mim, não, né? Você não acha que você é o zueiro, não, né? Você não acha que você é o Kleber Bomba, né? Que escroto. Que escroto que você... Äô! Ih, Dibrado! Ai, cai fora! Ai, cai fora! Ai, cai fora! Ai, cai... Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, não. Ah, velho. Vibrado! Vibrado! Sai! Eu sou contra o terceiro Minecraft Não consegue Não, mano, não desisto Bom, galera, esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tô triste com o caso, ele me matou Ele ganhou de mim, ele me arrebentou com esse mute dele Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixe aqui o like Que é muito melhor pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês, um abraço e tchau 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 Tchau